Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, prazer, pra quem não me conhece meu nome é Richard Dubovic, tá aqui no Instagram, me segue lá e eu faço B-Direct E no B-Direct de hoje temos Tutu com Last Time Tutu, pra quem não conhece, é meu amigo pessoal, um produtor de beat então ele é beatmaker, produtor musical, ele escreve também música ele tem um style incrível, o vídeo saiu pela cartel do funk e sem mais delongas eu vou deixar aqui embaixo o link e bora reagir Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, me ajuda nessa deixa seu like se você gosta de B-Direct e também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça Bora começar É o Tudo, galera Cartel Films Ó a nave Last Time Eu tô de novo, galera Eu amo musculares O que tu sente Eu adoro esse flow Eu adoro esse flow Inglês ainda Uma pegação na SUV, é isso mesmo? Essa vibe nessa luz Tipo neon, fica muito foda Oh, tá foda Eu vou ser pai, gente Oh, ficou muito legal gravado Com fichais, eu acho que é assim que fala Não tem mais? Aí Olha aí Yes Uou É ele sonhando, Tutu Amei Esse final deu todo o toque no negócio Eu amei Cara, eu amei Eu nem imaginei que ele estaria sonhando Até porque, beleza No começo ele tava olhando ali E ele fala na música que ele ia na casa dela Comprar um vinho Então ele tava meio que imaginando Porque ele tava vendo ela lá Enfim Eu amei, Tutu Parabéns Amei, amei Agora me diz você O que achou de Tutu com Last Time Deixa aqui o seu comentário Deixa também o comentário de algum vídeo que você quer que eu faça Te convido pra assistir outros vídeos de reaction Eu tenho vários Te convido também pra conhecer um pouco mais de Tutu Eu vou deixar aqui embaixo o Spotify dele Esse vídeo completo As redes sociais, tudinho Também não esquece de deixar o like e se inscrever Até mais